Criança, mas só a lembrança de um vulto feliz de morrer Que passou por meus sonhos sem dizer adeus E fez os outros meus sonhos chorar mais sempre Meu coração Minha esperança de um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança, mas só a lembrança de um vulto feliz de morrer Que passou por meus sonhos sem dizer adeus E fez os outros meus sonhos chorar mais sempre Meu coração guarda tudo o que é Guardar o mundo é meu Meu coração guarda tudo o que é Guardar o mundo é meu